Sejam bem-vindos a mais um ADIT Talks, eu me chamo João Jorge, sou Red de Comunicação da ADIT Brasil e estamos aqui hoje com Tomás Assunção, estamos com Guilherme, estamos com Cristiano Rabello e vamos falar aqui o que há por trás da inteligência de um produto de bairro planejado, de uma comunidade planejada. Senhores, se apresentem, Tomás, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, sou CEO da Urban Systems, uma empresa de 25 anos que está no mercado, é uma consultoria de inteligência de mercado voltada para análise de projetos de base imobiliária. Então, uma empresa que tem esse papel de mitigar riscos de um desenvolvimento imobiliário, principalmente de um produto do tipo bairro planejado, que é um produto mais sistêmico, tem uma diversidade de produtos atuando simultaneamente. Eu sou o Guilherme Werner, sou um dos sócios da Brain Inteligência Estratégica, o Brain é uma empresa que nasceu em Curitiba, hoje atua a nível Brasil inteiro, estamos fazendo 20 anos neste ano, atuando em várias frentes também de estudos, em vários asset classes, sobretudo loteamentos e residencial. Meu nome é Cristiano Rabelo, eu sou o CEO da Prospecta de Inteligência, Prospecta, assim como meus amigos, concorrentes e amigos, é uma empresa de inteligência de nichos de base imobiliária, empreendimentos residenciais, reticais, horizontais, shopping centers, setmol, hotelaria, então, um bairro planejado, então o tempo inteiro a gente está buscando compreender a dinâmica de inserção de um novo negócio no mercado, mitigando riscos e tentando sempre integrar todo o processo de absorção mercadológica e de uma boa engenharia financeira. Então, a gente busca entender o melhor modelo de entrada antes de entrar, basicamente. Antes de entrar, a gente sempre brinca disso, né? A turma deixa para fazer depois, depois, a gente sempre brinca, é antes de entrar. Ó, tem uma coisa que é unânime aqui, todo mundo que chegou, a Rita, com o Diego, o Jurídico, o Yanis, sempre falam, tipo, antes de começar, precisa de alguém, né? Então, tipo, essa razão e a emoção, como é para vocês quando chega um produto? Ou, pelo menos, a ideia sobre um produto? Como é que vocês vivem isso no dia a dia? A gente tem uma expectativa que o mercado imobiliário tenha esse comportamento, de que antes de fazer, como o Cristiano falou, procurem esse tipo de informação, de mitigação de riscos de um negócio. Infelizmente, o mercado não é assim. Ele não tem essa cultura, que é uma cultura que você vê aplicada na indústria e tudo quanto é... Varejo. Varejo. Em todos os produtos que você vê, tem uma atividade de planejamento pré-lançamento muito forte, porque o risco é alto, o risco é muito alto. No mercado imobiliário, esse risco é meio que desprezado, né? Não é dada a importância devida para esse trabalho. E isso independe do porte da empresa, né? Independe, independe do porte da empresa. Não é uma máxima, a empresa é grande, ela tem a cultura enraizada. Não acho que seja essa máxima. Não é assim, não. Não é nem a grande, nem a pequena, nem a média. E essa cultura do mercado nasce num mercado que tinha uma abundância muito grande de demanda. Então, eu não precisava me preocupar, porque se eu fizesse um lançamento imobiliário, eu iria vender. Porque era tal a escassez de oferta que a demanda supriria um possível erro, alguma coisa de dimensionamento errado e tal. Hoje isso não é mais verdade. Hoje o mercado se estreitou, é um mercado de nichos, e o risco aumentou muito. Então, não fazer esse planejamento, estruturação de demandas, valores, elasticidade de preço, localização, é um risco muito grande que a gente sempre fala para os nossos clientes. E quando eles chegam para a gente, a gente tem a oportunidade de esclarecer isso para eles. Eu acho que é por aí que a gente tem trabalhado, não é, Cristiano? É, não é uma coisa muito fácil a gente separar a personalidade do criador. Normalmente, o empreendedor que tem a ideia, ele cria uma relação de amor com o produto. E para você modificar alguma coisa com base naquilo que o mercado sinaliza, é difícil. Porque precisa ter maturidade para entender que o bom é aquilo que, de fato, o mercado pode absorver. E como muito bem sinalizado pelo Tomás e foi validado pelo Guilherme, o mercado ainda trabalha sob a ótica dos ciclos de mercado. Então, no momento de expansão, no momento de recuperação da economia, todo mundo vai dentro do efeito manada, procurando nichos que estão tendo maiores absorções e vão lançando. Ou seja, sempre aquela ideia de que o meu produto é o melhor, é o único, é fantástico, do preço extremamente competitivo e a localização dele é a melhor impossível. Todo dia a gente analisa o melhor terreno da cidade, né? Todo dia a gente analisa o melhor terreno da cidade e o melhor projeto. E todos eles são únicos. E é difícil isso, porque quando o cara está num momento de recuperação, numa cidade onde tem uma demanda reprimida, você tende a ter uma absorção desse projeto no tempo. A questão são todos os elementos que permeiam um estudo para você entender o grau de risco e saber se, de fato, você tem condições. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma oferta que é difícil pra caramba pra pegar, vocês devem sofrer tanto quanto a gente, que é a oferta que está no pipeline das prefeituras. Tudo aquilo que está sendo... São duas ofertas que a gente chama de oferta futura. É uma oferta que está no pipeline de aprovação do projeto, que você só reconhece ela quando tem o mal varal, quando tem o registro. Ou seja, ela está em processo de aprovação, mas ela está lá. E se você está num momento de compra do terreno, você vai enfrentar, você vai entrar no final da fila. Todo mundo que está na frente da fila de aprovação é teu concorrente. Ele vai sair primeiro. Se tiver um bom momento de mercado e ele acertar o produto, ele vai pegar tua demanda. Isso é fim. E a demanda não é infinita, é uma demanda finita. Exatamente. Que ele vai capturar uma parte e se você não souber quanto restou de demanda pra você, o teu risco aumenta. Demais. E nesse processo, o outro elemento são os projetos futuros que ainda não foram provados, mas não foram lançados. Não foram ao mercado. Esses são os mais perigosos. Porque a decisão de lançamento é tão somente... Tem cidades, por exemplo, ano passado, sei lá, de 18 mil alvarás. E a cidade lançou 8 mil alvarás. Pois é. Curitiba, por exemplo. E aí, onde estão essas 10? Virão ano que vem? Não virão? No momento de mercado? E tem uma coisa que se soma a isso, é que o mercado imobiliário é um mercado de ciclo longo. Tem aprovações em prefeituras que demoram 5 anos. 8 anos, 10 anos. Temos casos de 10 anos. Então, você não tem uma dimensão entre a aprovação e o lançamento de como é que o mercado se comportou nesse espaço. E se você não investiga isso para identificar realmente quanto de demanda foi consumida e quanto de demanda me resta para o meu produto, eu estou atravessando uma avenida com os olhos vendados e os carros passando. Fora o dinamismo local, não só a demanda, mas a aspiração dessa demanda. 10 anos a aspiração da demanda muda todo dia. Mas, olha, tem cliente que esse dia se falou para mim, puta, eu estou aprovando. Eu falei, olha, você desenvolveu o produto e não existia Uber no Brasil. Sim. Mudou radicalmente. Uma questão cultural no Brasil não existia. Não adianta. A perenidade também dessa análise é importante. O efeito da pandemia, por exemplo, trouxe uma mudança de comportamento e uma exigência de produtos que não estavam há quatro anos atrás. Porque a pandemia trouxe uma, primeiro, uma convivência com a sua moradia 24 horas durante dois anos que você nunca teve. Porque a tua moradia é eu durmo aqui, tomo café da manhã, vou trabalhar, fico duas horas no trânsito e volto para jantar e dormir. Quando você passa o dia inteiro dentro da sua casa, você começa a perceber que aquele projeto não te atende. Não tem lugar para eu trabalhar, as crianças brincam na sala, tem uma sala de jantar enorme que eu só uso uma vez por ano no Natal, então é um espaço perdido. Em compensação, não existe um espaço que eu possa transformar em um mini escritório. Então, o grau de exigência que ocorreu e está ocorrendo por parte dos compradores pós-pandemia é muito alto. E o mercado imobiliário está lançando produtos que foram aprovados, alguns deles, antes da pandemia. Exato. Então, é um produto que está conversando com o mercado que não é o mercado atual e com a experiência atual de ter vivido a pandemia. É como se estivessem esgotando o estoque, não é? É. Só que esse risco é muito alto, porque o produto que ele está lançando não é mais o produto do desejo. Porque o produto do desejo foi impactado pelas agruras da pandemia, entendeu? Pelo novo comportamento, não é? Pelo novo comportamento. E outra questão é justamente quando o comportamento conversa com o bolso, né? Sim. Então, a aspiração desse cliente, por vezes, não resulta necessariamente na capacidade de compra desse cliente no que ele aspiraciona. Eu acho que esse é um gigantesco desafio. É. Então, até quando a gente entende em perguntas espontâneas, por exemplo, o que o cliente quer e depois se cruza com o que ele pode comprar, o delta é sempre, sempre, sempre gigantesco. E ainda tem outro detalhe. Entre o desejo e o possível... Exato. Então, eu acho que tem essa... Você tem ainda o detalhe do desejo, do possível e do momento de vida. Sim. A partir do momento... Vou dar um exemplo muito simples, um exemplo meu. Depois dessa pandemia, eu falei para a minha esposa, vamos nos mudar agora para um lugar onde as crianças possam ficar mais à vontade, um padrinho fechado e tudo mais, vamos procurar ter mais qualidade de vida. A minha esposa perguntou quem vai levar eles para o colégio todos os dias. Então, hoje, hoje, por conta do momento de vida que a gente passa, nós teríamos condições de ir, nós desejamos, mas não podemos. Só de quando você pergunta, porque eu não fiz e me mudei. A minha esposa mesmo para levar para o colégio ele. Quando eu estou no quarto, eu aviso para o meu casamento e eu não quis arriscar. A sorte que a gente está vivendo, assim, uma mudança de deflagradores de compra. Porque o lançamento do produto antes tinha aquela máxima de localização, 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 que para mim isso não existe mais. O que existe é existência de demanda. E o que existe é este tipo de componente que hoje está no gradiente de definição, se compro ou não compro. Tem escola perto da minha casa, para o meu filho, se eu não tiver, eu não compro. As outras coisas, localização, ficaram lá no segundo plano. Isso, inclusive, foi uma das barreiras de realmente o grande posicionamento da segunda moradia, ou o êxodo urbano, né? Justamente, é muito legal eu morar no interior, num lote grande. Quem que pode se dar o deleite disso? Todo mundo? Segunda, sete da manhã, eu tenho que levar o filho para a escola. Então, eu acho que isso teve um momento, pegando o gancho de Tomás da pandemia, esse êxodo urbano a gente viu muito. E aí, o efeito manada disso, todo mundo quer fazer um lote para a segunda moradia, para o outro padrão, em algum contexto metropolitano. Aí é o quê? É efeito manada. Efeito manada. Deu certo, alguns empreendimentos deram certo, porque tinham uma demanda que podiam. Exato. E aí, vem tracionando um monte de empreendedores que acreditam que aquilo ali é replicável. E não é... E sem nenhuma curva de empreendizado, né? Tipo, é só eu vi, observei e vou replicar. E não é que muda, muda dentro da cidade. O comportamento de consumo da Vila Olímpia é diferente de Santana, que é diferente da Vila Prudente. Tem uma coisa que me chama muita atenção dentro do contexto de comunidades e bairros planejados, que é basicamente o seguinte. Ok, você pode morar em uma comunidade ou num bairro planejado, mas você também pode habitar e ter a aspiração de residir ou se comportar naquele ambiente. Isso é um valor da minha percepção ou vocês conseguem identificar isso dentro dos estudos? A gente consegue e o que aconteceu é assim. A gente está já há algum tempo estudando e desenhando o comportamento das pessoas pós-pandemia, em todas as camadas sociais. E o que a gente encontra hoje, a gente até batizou de residência a um e meio. Isso. Que não é nem a primeira e nem a segunda residência. Por quê? Porque o trabalho remoto mudou muito. Lá no meu escritório, por exemplo, são só dois dias por semana. O resto é tudo remoto. Então, eu tenho lá um espaço de 500 metros quadrados, que eu olho lá, dou um tiro e não acerta em ninguém. Está vazio. É uma mudança que veio para ficar, não vai voltar, mas vai nem 100% remoto, também nem 100% presencial. Então, essa mudança do trabalho é o reflexo da mesma mudança que ocorre na moradia, que é aquilo que o Cristiano falou, da escola do filho, do supermercado. Eu não vou ficar duas horas no trânsito. Eu estou buscando qualidade de vida e quero qualidade de vida, exijo qualidade de vida, entendeu? Então, essa solução, um e-mail que está se desenhando, é o que eu acredito que vai tomar conta. Muito porque a internet está consolidada. Você veja, a gente passou dois anos de pandemia, onde o mundo inteiro usou a internet, fez tudo remoto, e a internet não caiu. Então, nós estamos preparados, do ponto de vista de infraestrutura, para viver um ciclo onde metade é remoto e metade é presencial. Agora, eu acho que essas mudanças todas de comportamento precisam ser investigadas, mapeadas, quantificadas, qualificadas, para poder lançar um produto. Porque não são verdades absolutas, né? Não são. E, por exemplo, eu concordo plenamente na jornada, na jornada da Íbida, isso se aplica ao setor de serviços, a grandes centros. Agora, você vai para Joinville, uma cidade industrializada, vou para Taubaté, São José dos Campos, fazer um Minha Casa Minha Vida. O que é teu cliente? Ele precisa de co-working, ele precisa... Então, às vezes, a gente dobra tendências de um setor onde aquele cliente é o operário da fábrica que está, se muda a sexta, das oito às cinco, na fábrica, né? Então, às vezes, essa leitura também, a gente entende aquela uniforme, mas... Não, mas ela não é. Não é, porque isso tem que entender que o cliente... Ainda mais no Brasil, que tem uma regionalização muito forte. É, então, região industrializada, teu cliente está na fábrica todo dia. Não, setor de serviços, teu cliente é do setor de serviços. Pode ter essa residência um e-mail, pode ficar terça, quinta no escritório, segunda e sexta, fora. Acho que falta um pouco dessa leitura. Acho que falta saber separar bem o entendimento do cliente. Acho que uma coisa que a gente pode acrescentar, as três empresas aqui, acho que elas seguem um pouco essa linha de pensamento. Acho que existe uma necessidade de diferenciação do que é uma pesquisa de mercado e do que é inteligência de mercado. As pessoas confundem muito. Acho que inteligência de mercado é pesquisa de mercado e não é. Não é. A pesquisa é uma aposta. O componente do guarda-chuva de N coisas. Pois é, a inteligência de mercado, ela não para nunca. Ela é retroalimentada. Ela compõe vários monitoramentos. E o que o empreendedor precisa internalizar é justamente a cultura da inteligência de mercado enquanto leitura e monitoramento de toda a dinâmica que acontece na região onde ele empreende. E aí ele vai conseguir entender todas essas modificações. Ele vai conseguir estar sempre vários passos à frente do mercado, entendendo tanto os efeitos do ciclo de mercado como os efeitos dos ciclos locais. Que a gente tem o ciclo de mercado e a gente tem o ciclo local. Como o Tomás falou, é uma questão matemática. A demanda é finita. Se a turma erra a mão na oferta num lugar onde a cidade não tem uma taxa de crescimento grande ou uma taxa de recebimento migratório no movimento pendular, ela não vai absorver. Eu preciso de gente para comprar. Então, você pode ter um produto bonito, bem localizado. Localização deixou de ser diferencial. É qualidade. Uma coisa que eu tenho repetido para todos os clientes. É normal. É tipo, pressupõe o que você tem. Isso é o básico. Eu acho que isso que o Tomás falou é bem importante quando você fala aqui em termos de educar mercado, etc. Que eu costumo falar para todos os clientes. Se você pensa que, independente de qual produto você queira analisar, independente de qual fase você esteja nesse desenvolvimento, tem algo engessado aqui, empacotado de uma pesquisa que vai te servir, a gente tem que voltar no começo. Então, dependendo da fase que você se encontra no desenvolvimento, dependendo do tipo de produto que você vai estar analisando, você tem que entender como é todo dia esse ciclo, né, Guilherme? Porque, assim, às vezes você faz um trabalho de pesquisa, a pesquisa é uma fotografia. Você precisa ter um filme, que é a inteligência de mercado que o Cristiano está falando. E essa inteligência é uma gestão do filme no tempo. E uma gestão do risco. Porque quando o mercado oscila como oscila, se você não tiver instrumentos para gerir esse risco, você está feio. Se tratando de comunidades planejadas, algo que eu vejo que a gente tem gatinho ainda é na leitura de quem realmente já habita, sobretudo aqueles bairros habitados. Total. Ou de quem comprou. O que você comprou? Se você vai desenvolver um polo varejista dentro de uma comunidade planejada e você lançou o Unifamiliar primeiro, quem vai consumir isso? Por que você não fala com quem comprou? Você está com a tua base dentro de casa. Guilherme, vamos tirar do bairro planejado e pegar para um multifamiliar único. Um exemplo. O cara vende 40%, as vendas param, ficam estagnadas lá há dois anos, o cara fica desesperado, ele contrata uma pesquisa para entender o que fazer. Diagnóstico. Quando você pergunta para o cara quem comprou, ele não sabe. Não sabe, ele não sabe. Ele não consegue te dar os benefícios. Imagina quem não comprou. A gente gosta muito de fazer isso. Entrevistar quem comprou e quem não comprou. Como é que eu vou olhar para fora? E por que não comprou? E se comprou, veio por onde? Pois é. Ou, por exemplo, pós-ocupação. Você me entrega um produto, depois de um ano, é importante você ouvir como o cara está abertando lá dentro. Tem uma grande empresa gigantesca de São Paulo, a gente fez um estudo de pós-ocupação há um mês e meio atrás, onde na leitura dele, o ápice do produto era o rooftop com beat tennis. E aquilo foi escrachado por 80% dos moradores. Por que voa areia por tudo? Por que chove? Vira uma maçal. Ninguém usa por causa da segurança. Entendeu? Então, às vezes, isso ajuda a retroalimentar novos produtos sendo desenvolvidos melhores. Famosas lições aprendidas. Isso é muito superficial essas análises que eles fazem. E a gente fez um estudo da piscina de surf lá da fazenda, da praia da grama. que é uma particularidade. É um produto único, com características únicas. É porque é São Paulo, é uma hora de São Paulo, enfim. Aí o mercado acha que pode reproduzir. Quantos de vocês já analisaram piscinas com ondas? Agora? Todo lugar. Põe na pilha da piscina com onda. Todo mundo quer fazer piscina com onda. Varanda, gourmet, piscina com onda. Eu brinco assim. Varanda, gourmet, piscina com onda. Eu brinco assim. Haja surfista milionária nesse país. Isso. Não, e aquilo que o Cristiano falou é verdade. Você desfazer esse sonho porque o cara pensa que pode. Eu tenho a fazenda lá e eu vou fazer isso aí. E aí você tem que dizer pra ele por que não. Quebrar a emoção. Quebrar a emoção. Trazer ele pra... É seu advogado do diabo. É seu chato. É muito chato. Eles ficam bravos com a gente. E a gente brinca na brain. Quando a gente fala isso, a gente brinca na brain. A gente prefere o sorriso amarelo agora do que o bolso vermelho depois. É. E o interessante é que o empreendedor, ele na hora que contrata uma pesquisa, ele quer validar aquilo que ele deseja. É. Se a pesquisa não validar o que ele deseja, entregar o outro... Já é frustração. A pesquisa não foi legal. É desqualificada. O trabalho ficou ruim. A pesquisa não foi interessante. Aí... Aí vai pra um outro. Não, ele vai pra um outro. Um outro que é um outro meta. E se ele fez com o Cristiano, ele não deu certo. Ele vai batendo nas portas. Ele não deu certo, ele vem pra mim. Aí ele pede música no fantástico. Ele vai... E uma coisa bem interessante, já convalidando exatamente essa lógica da inteligência, eu vou dar um exemplo que vocês certamente vivem muito. O empreendedor chega e faz um estudo de mercado pra entender tipo de produto, pra entender preço, pra fazer as viabilidades iniciais e pra entender se o negócio dele tem aderência. Só que ele ainda não aprovou nada. Passou quatro anos, três anos aprovando, ele vai lançar e ele quer aproveitar a mesma pesquisa que ele fez. Perfeito. De dois, três anos atrás. Pra quem resistia a Umbra, às vezes, lá atrás. Inclusive, a intenção de compra... Pô, deu diferente do que você... Você vai olhar o que é isso, cara? Eu fiz aqui há três anos. A intenção de compra é algo muito volátil. Ela tá associada a fatores exógenos, tá associada a crise, a insegurança, a medo. E isso você precisa estar o tempo inteiro... E você deu o adensamento da região. Pois é. A gente deu ao menos seis em seis meses. Por isso que é importante essas pinceladas no desenvolvimento todo. A gente vem de uma cidade bem competitiva de mercado, né? Onde elas se competem entre si, mas baseadas em resultados anteriores, basicamente. Hoje, já tem um novo comportamento. A inteligência com que vocês trabalham, elas conseguem dar ao cliente um monitoramento contínuo dos seus produtos? Sim. Como funciona? É assim, olha. Vou falar pela Umbra, né? Nós aprendemos muito, nos últimos anos, com as concessões. porque você, quando dimensiona uma concessão para 30 anos, para você fazer o aporte da tua oferta, da concessão, você tem que fazer um estudo de 30 anos. O que vai acontecer no ano 30 e depois vem no ano 25, no ano 20, no ano 15, no ano 10 e no lançamento. Então, existe hoje uma equação econométrica que pressupõe um caminho, um gráfico que contempla o passado e projeta o futuro. Mas, é um plano de voo, porque você tem que monitorar o mercado, porque ele muda. Ele muda. Isso é importante. Mas é um primeiro plano de voo que te dá uma boa certividade, te dá diretrizes para você seguir. que necessariamente terão revisões. Obrigatório. Em comunidade planejada, obrigatoriamente, as revisões ocorrerão. Você tem em comunidades planejadas como que a própria comunidade se comportou, entendeu? Preciso aumentar o varejo, preciso lançar um produto mais econômico, preciso diminuir o tamanho do lote, preciso aumentar o tamanho do lote. Então, essa lógica de que a gente tem um filme e que o mercado oscila muito ao longo de 10 anos, 15 anos, e um bairro planejado é para 30 anos, se você não tiver monitoramento das variáveis que incidem sobre esse projeto, a receita para o fracasso é muito grande. A gente tem uma particularidade na Brain e a gente gosta de acompanhar de perto e o desenrolar. Então, seja monitoramento de oferta, a gente tem plataformas que monitoram isso, seja o comportamento de cliente. Então, se a gente desenha uma régua, é comum clientes que têm longos desenvolvimentos, acho que com vocês também, a partir do momento que você está no D0 dele, você acompanha. Acho que são clientes que alçaram um patamar de conscientização em termos de inteligência maior. Sendo alguma empresa subsidiando ou um processo híbrido também. Eu acho que tenho visto cada vez mais empresas de diferentes portes com setores de inteligência no mercado. A lógica é ler, é monitorar, reler, monitorar o tempo inteiro. Então, quando eu falo aqui, você consegue aproveitar uma pesquisa de produto num ciclo de dois anos? A intenção de compra não, porque ela oscila em curto espaço de tempo. Mas o produto sim. Mas existem vários métodos de checagem da intenção de compra. Então, é nesse ponto que a gente fala que a inteligência de mercado é um processo. ela não é uma pesquisa. É um processo contínuo onde o tempo inteiro a gente planeja, projeta, depois a gente analisa o que está sendo efetivamente concluído ou consolidado, retroalimenta para as arestas, ajusta a pontaria e vai andando. Então, isso não acaba nunca. E numa comunidade planejada, principalmente, porque a gente está falando de projetos por ano. Muitos ciclos gigantes e múltiplos produtos. Uma diversidade de equipamentos impressionados. E produtos que têm uma conversa entre si. Quando você desenha um bairro planejado, você equilibra varejo com residência, com primeira residência, com segunda residência. Você equilibra esses produtos todos. a hora que o bairro planejado começa a funcionar, a prática desequilibra isso tudo. Perfeito. Você precisa equilibrar novamente. Porque são novos comportamentos que são os que tendem a ser os finais. Então, se você não tem a consciência de que, como o Cristiano falou, isso é um processo, você precisa contratar um processo de inteligência de mercado. Você não precisa contratar uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é um componente que integra esse arcabouço de inteligência. Arcabouço é uma palavra que está na moda, inclusive. Vamos usar. Mas é correto. E muda muito. Tem bairros nascendo que eu acho que eu tenho visto essas preocupações. Tem um caso de um cliente nosso na região metropolitana de Porto Alegre, um bairro planejado, uma cidade que ele mudou o eixo, inclusive, Nova Santa Rita, mudou o eixo de adensamento. E o principal cliente dele está em Canoves, por exemplo, associado da DIT. Olha a leitura de convencimento. A gente entendeu que a carência de ensino na região. E o que a gente foi entender? Ele falou, tem um colégio ABC aqui, um colégio La Salle, um colégio que pode fazer sentido aqui dentro. A gente foi entender com o cliente dele. Então, assim, ele revisitou o masterplan dele antes de lançar o produto. Porque entendeu e ele lançou o Unifamiliar, fechadinho, bonito. conceituado. E a gente viu que 30% de quem comprou esse Unifamiliar tinha filho nessa escola. Sugeriu argumentação para ele apertar a mão do colégio e fechar o equipamento do colégio lá dentro. Mas não estava previsto nisso somente. Então, assim, foi uma revisitação de masterplan do pré-lançamento. E se ele não estivesse lendo isso? E se ele não estivesse? Por quê? Porque como que foi? Ele vendeu, depois que o cara comprou na emoção, porque a compra é emocional, acho que a gente está de acordo com isso, em outros momentos a gente já falou disso, né? O cara comprou, o cara começou a responder a dizer, puta, mas eu vou ter que ser daqui pra canoas todo dia. E isso, o cliente dele começou a provocar ele. Você teve uma ancoragem de ensino e tal. E ele reviu o masterplan pré-lançamento, um tremendo sucesso, enfim, um sucesso comercial no que tange a ancoragem do negócio que não estava previsto inicialmente. Então, acho que isso é um exemplo importante. Perde-se muitas informações. Acho que o lugar onde mais se perde informação é 30 empresas. É um processo de venda, tem empresas de 30 anos de mercado que você vai procurar entender, por exemplo, a área de influência que um projeto do cara, que ele já tem determinadas empresas padronizadas, gera outração. o cara não sabe de fazer a área de crescimento relacionada. É, eu vendo para a cidade toda. É, eu vendo para a cidade toda. É, não é. Não é. Tem clientes grandes que eu vendo para a cidade toda, multifamiliar, alto padrão. Vamos colocar um pingo no mapa. Vai você bem no estagiário teu e coloca um pingo no mapa de onde vai teu cliente. 70% sabe em 5 quadras do terreno. Os caras moravam a 5 quadras do produto dele. Exato. E o cara gastando cartucho, botando out-top em toda a cidade. O cara não entende a visão. Onde ele pode fazer a panfletagem no sinaleiro, no semáforo da esquina. Aqui vai ser mais assertivo. Sim. E essa é uma lógica interessante porque a pesquisa de mercado ela não serve simplesmente para validar. Vamos falar de pesquisa ou vamos falar de inteligência? A inteligência no sentido mais amplo de toda a proposta que nós três defendemos, ela está o tempo inteiro mitigando riscos e ajustando o melhor modelo de entrada. não é só uma questão de viabilizar ou não. Porque muitas vezes se quer viabiliza. Muitas vezes fala, eu já peguei vários projetos onde não dá para fazer nada aqui e agora. Ou você vai ganhar mais dinheiro vendendo essa área como patrimônio, como valor patrimonial ou esperando daqui a 10 anos para fazer alguma coisa para essa região entrar no nível de maturação que te dê condições de trabalhar até mesmo de você direcionar algo. entender o melhor modelo de entrada. Quando a gente fala que a inteligência permite isso, o melhor modelo de entrada às vezes é não entrar. É verdade. Às vezes é não entrar, entende? E a gente está falando de uma redução de prejuízos gigantes. Não, o negócio é um assustador. O cara não quer fazer um investimento numa inteligência de mercado, numa análise de risco do negócio dele e corre um risco de 100, 150, 200, 500 milhões. Totalmente no feeling, acho que sim, conversei lá com um fulano, disse que é ótimo, outro disse que é muito bom. Ou se tiver, eu compro, entendeu? Eu tenho amigos, já falei com meus amigos aqui, tenho sete amigos que eu vou comprar. Eu conheço algumas. Na hora do Pix, né? Mas eu acho que é importante também, João, é entender que essa visão da inteligência do mercado não é uma visão arrogante no sentido que você tem que fazer isso, tem que fazer. O caneta está com o empreendedor, mas assim como ele se apropria de mitigações de risco em sondagens de solo, em engenharia, em BIM, em termos de mercado você tem que mitigar risco com isso, mas a caneta está com ele. Minimamente. Então acho que a gente tem uma visão humilde de que a gente é um agente do processo, que indica ou não, mas a decisão está com o empreendedor. E por vezes o empreendedor é realmente o feeling dele e funciona, porque senão não teria empresas aí de 80 anos que estariam vivas até hoje. O que talvez a gente ajude a errar menos. Eu acho que o feeling, na realidade, é um componente essencial dentro do processo. Mas no momento certo, no momento adequado. Ou seja, quando a base do bolo está pronta, o feeling entra para poder fazer o acabamento, botar a cereja. o mercado de empresários que foram empresários que tiveram um sucesso maravilhoso no feeling. Foram empresários que construíram verdadeiros exércitos de negócios nessa base. Agora, quando? Em 1930, 1940, 1950 e hoje? Numa competitividade global, no mundo global, no mundo digital, com informação num tempo curto. Informação disponível. As pessoas, por exemplo, dado. Dado hoje é uma commodity. Tem quantidade de dados. A URB monitora 270 dados e indicadores de desenvolvimento urbano. É uma loucura. Agora, se você não analisa, se você não cruza dados, se você não tira e extrai informações... O nosso trabalho não é venda de dados. Eu posso falar isso de nós três. A gente não vende de dados. Eu brinco, se você está procurando tabela de gráfico, a gente é caro. Nós temos caros para isso. Nenhum dos três. Nenhum dos três não vende de dados. A gente não vende de dados. A gente vende a nossa inteligência e a análise de dados. E é uma coisa muito gostosa, porque, embora sejamos concorrentes, a gente se encontra... Raras vezes a gente se encontra, porque os mercados vão se definindo e as preferências vão se definindo. mas o que é gostoso de ver é que qualquer um de nós três aqui está propondo esse upgrade de inteligência e de entendimento do que a gente faz. Todo lugar que eu vou, toda palestra que eu dou, eu falo, nós não fazemos pesquisa de mercado. A gente tem uma área de pesquisa que incorpora uma análise de risco, que incorpora uma inteligência de mercado. E isso os três aqui falam o tempo todo. O processo de catequese foi o que você falou no começo. Então, uma pessoa, uma construtora média que está entrando no mercado agora que entre com esses conceitos presentes. Entendeu? E a gente tem... Acho que isso também é comum a nós três, a gente tem se dedicado também a entender qualitativamente muito bem esse consumidor. E não só X% quer comprar e Y não quer. Então, acho que esse é um processo. A gente, usando a brain aqui, a gente criou um núcleo... Um tentativo da qualidade. A gente criou um núcleo onde a gente investe por conta muito que o núcleo se chama brain behavior, que é para justamente entender comportamento. É uma pessoa que gerencia e a gente está hoje rodando como está o comportamento em fast fashion asiáticas de compra. Como consumidor imobiliário que isso está atrelado ao varejo, que é importante para a comunidade planejada. Então, a gente está se dedicando, está no nosso planejamento, foi no planejamento ano passado, a gente está revisando o planejamento nosso agora daqui a duas semanas, investimento, muito por conta para a gente entender qualitativamente esse clínico. Acho que isso é muito importante, sair da esfera... Porque o dado estatístico... Ele esbarra numa superficialidade. É, e quantitativo. Primeiro que as respostas são respostas por aproximação, não são respostas que você pode assinar embaixo. Agora, o comportamento, a inteligência do comportamento e atender as necessidades que esse comportamento novo tem e esse comportamento pós-pandemia, ele modificou assustadoramente. Impressionante. É uma compra consciente, uma compra muito mais consciente do que era. O comprador investiga por impulso, mas compra consciente. Faz a conta, se vai pagar, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter dinheiro. E isso faz com que o empreendedor venda de forma consciente. O corretor não pode mais chegar lá, falar umas quatro frases e oferecer um desconto. Não tem venda de desconto. Ele sabe, o cliente chega no portão sabendo mais pelo corretor. Muito mais. Ele investigou na internet, ele sabe tudo. Porque o atendimento é vaterizado. Aqui tem 120 metros, três suítas. Qual a metragem da suite master? A tela azul. Não, a tela não. Então é... o cliente já... O corretor na realidade é um grande concorrente nosso. Só que ele está dormindo. Porque ele é o cara que ele tem informação de forma passiva. Ele está no stand e chega até ele a intenção de comprar latente. Tá, por que o cara foi embora e não comprou? O cara não sabe te responder. Por que ele comprou? Você sabe dizer por que o cara te comprou? Sei. Por quê? Ah, porque o produto era bom ou não? Por onde ele veio? Por onde ele veio. Vamos lá. Ele comprou um pouco que eu dei um desconto. O que traçomou? Um pouco que eu dei um desconto. O que traçomou esse cara? O que fez com que ele realmente tivesse... Eu gosto sempre de separar a compreensão daquilo que é percepção de valor no campo daquilo que é indispensável e naquilo que é percebido como commodity. Ou seja, isso pra mim é o básico. Tem que ter tipo localização. Claro. Tá, mas o que é a cereja do bolo pra esse cara? Isso muda, isso muda de região pra região e fase de vida. Um casal com filho, casal sem filho. Um dia desse eu escutei assim, semana retrasada, fui fazer uma palestra e aí eu escutei assim, que chama a nova tendência, o futuro. Vai ser o quê? Ninguém vai querer comprar mais nada. Os millennials vão querer só morar de aluguel. Eu falei, tá, e você acha então que não vai ter mais mercado? Não, se os caras não vão comprar, tá, mas alguém vai ter que comprar pra esse cara alugar. O que eu acho que é uma mentira. Eu concordo. A gente vai mostrar um dado aqui a pouco aí que a gente fez um recorte geracional que mostra que a geração Z tá no mercado. Concordo plenamente que isso, na realidade, balela. Isso é balela e a realidade isso é uma fase. É uma fasezinha de vida que o cara quer lá curtir. E é uma leitura que talvez o Brasil seja uma faria língua e não é. Não é. Não é, não é. Eu concordo. Mas ele diz que não vai ter mais carro também, né? O cara também não vai mais comprar automóvel. Garagem, garagem não é importante ter dado os produtos. Tem. Pois é, gente. Então, se em algum momento na jornada de vida de determinadas regiões a turma quer alugar alguém tem que comprar. Quem é que vai ter que entender que esse cara quer alugar é o cara que vai comprar pra ele alugar. Exato. Então, a lógica de compreensão do mercado ela precisa ser sistematizada por todos os players que desenvolvem negócios e que investem em projetos no setor imobiliário. A turma, eu sempre digo, você quer entender o mercado imobiliário olha o que o varejo faz. O varejo gasta uma fortuna pra entender o comportamento de um óculos que é barato ou de... A cor de uma embalagem de um copo. De um copo. E a turma trabalha com um ticket pequeno grande quantidade. O setor imobiliário trabalha com um ticket grande com valores expressivos onde um simples descasamento de caixa dá pro cara a falta de liquidez que ele não consegue entregar um projeto. Quantos de vocês não conhecem empreendedores que quebraram com lucro futuro projetado? O cara não tá tendo prejuízo mas ele não tem caixa pra andar pra andar ele não tem caixa pra pagar folha ou seja ele não entrega ele não converte então a inteligência de mercado que nós todos aqui propomos é a compreensão sistêmica desse mercado aonde ele tá o lugar que ele quer empreender e todos os efeitos colaterais e todas as variáveis que geram efeitos colaterais aí você fala que isso é complexo mas não é na hora que você começa a entender e na hora que você começa a aprofundar os porquês e buscar responder os porquês isso é um processo que não tem volta quem começa a fazer esse movimento não volta mais é expansão é uma caixa é uma consciência é uma nova consciência ele entra num nível de consciência de receber um material pra tomada de decisão que ele fica viciado ele fica viciado mesmo ele quer tomar uma decisão lastreada nesse tipo de informação agora é preciso que ele faça essa passagem e cruzar essa ponte mas eu acho que a gente melhorou muito também acho que vamos dar um ponto positivo do que foi em 2013 2010 onde a gente entregava trabalhos pras empresas darem check e compliance é fiz né não e acho que a gente tem uma evolução aí se a gente olhar 10 anos 15 anos vocês há 20 20 e tantos anos acho que tem uma uma conscientização que tá sendo uma olhada no mercado que a gente saiu da inércia já há muito tempo acho que isso é mas é que também eu acho que se só a gente olhar aqui pro lado um evento como esse da Aditi a quantidade de empreendedores aqui querendo entender as melhores práticas isso é inteligência de mercado sim não e você veja o seguinte eu acho que também tem uma uma entrada de outros atores de outros mercados né na medida em que o mercado de capitais por exemplo taxa de juros foi lá pra baixo o mercado de capitais precisa dirigir o dinheiro pra outro lugar aí o mercado de capitais os fundos imobiliários querem investir em produtos imobiliários o mercado de capitais tem um critério de análise de análise de risco muito rigoroso perfeito então se você chega lá pedindo pra ele investir num bairro num planejamento não existe se chegar só com o sonho não vai chegar só com o sonho só com a fotografia esquece só com aquela fotografia da pessoa segurando o filho entendeu não vai dar que hoje em dia em alguns mercados é a mesma família quem segura agora é o filho que era que tava no braço do pai e o pai segurando tava segurando o pete e o pai segurando o pete muito bom Guilherme senhoras o papo foi ótimo tem muita coisa ainda muito assunto mas a gente vai ter outros momentos webinars meets enfim obrigado em nome da DIT e até uma próxima com todo mundo abril ucho e o